Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor, e vem fazer amor Agora é mais fácil Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor, e vem fazer amor Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor, e vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor, e vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor, e vem fazer amor Amor a todo o tempo, toda a noite mesmo Solta-te, liberta-te A mensagem dos sonhos em teu futuro para sanguear Solta-te, liberta-te Não há nada melhor do que um verdadeiro poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir a vida e pensar Toda noite, quero ouvir, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir a vida e pensar Toda noite, toda a noite Nossa senhora! Quando te perguntam se estás sozinha Esta noite, vou achar a rainha Em um salto alto e um sorriso Viste o que é preciso? Por isso o bem sabe bem Por ninguém a gente tenta por mim Faz sentir o caloço e o sorriso Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir a vida e pensar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir a vida e pensar Toda noite Toda noite Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Ei, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E foi sua menina mais linda Com recorragem, comecei a falar Nossa, isso Se você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai-se, vai-a-baixo Vai-se, vai-a-baixo Põe a mão na cabecinha Agora na passareia Põe a mão lá na perna Vai-se, vai-a-baixo Vai-se, vai-a-baixo Eu era o frito da gente a cantar Esta moda que me inventei O sorriso popular Até o forro eu soltai Dança, dança, minha gente Dança, dança, eu quero ver Quem está triste fica com Deus Que eu não só vai abrir Põe a mão na cabecinha Agora na façadinha Põe a mão lá na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na citorinha Põe a mão lá na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Quem sabe dançar é dança no fim Põe a mão na perninha Põe a mão na perninha Põe a mão na perninha Agora vocês nos vão embora Agora vocês nos vão embora Agora vocês nos vão embora